A CIDADE NO BRASIL O trono dos monarcas, dos sábios trunfos A glória do poeta, o ouro do mundo Der isso tudo, der isso tudo Por solo na mirada desses teus olhos Buscam os passarinhos pra fazer linho A erva santa que nasce beira dos rios Eu busco solo Eu busco solo Uma mirada meiga desses teus olhos Laia, laia, laia Laia, laia, laia Quando se põe a lua atrás dos penedos Choram as estrelinhas todas do céu Também eu choro, também eu choro Cando no melo meu, esses teus olhos Também eu choro, também eu choro Cando no melo meu, esses teus olhos Lá, 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 Lá Lá, Lá 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 Lá, Lá Lá Te nasceré o canto e acerpe o alento